Fim do mês, chega ao Brasil uma das cantoras de maior sucesso e prestígio da música americana. Dionne Warwick. Dionne gravou um especial para a TV americana e um dos melhores momentos foi quando ela reuniu oito dos maiores nomes do jazz, como Count Basie, Stan Getz, Herbie Hancock, Gary Mulligan, Max Roach, Dizzy Gillespie e Peanuts Huckle. Além de Joe Williams, que cantou com Dionne Warwick. Porque John Williams... Dear you, Dionne, we're talking about a jessie. May have missed a few, but the best we tried to show to you. For good feelings, a good woman, but keep that jess, I'll dance it right. A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Obrigado.